1, 2, 3... Olá! Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje muito feliz com a presença de Fábio Donato, da Cantina e Pizzaria Castelões, a pizzaria mais tradicional do Brasil, desde 1924, fazendo massas, pizzas fantásticas. Olá, Fábio! Tudo bem? Bom dia, Gabriel! Tudo bom? Prazer estar aqui conversando com você. Tudo jóia! É uma honra aqui pra gente ter vocês. A Pizzaria Castelões, pra mim, é uma referência em pizzaria, em pizzas, e a tradição da pizza aqui no Brasil, sinônimo de Castelões. Fábio, eu queria escutar um pouquinho como foi a fundação da Castelões, como tudo começou. Se puder explicar aqui para os nossos ouvintes. A Castelões não teve um pensamento para ser fundada. A Castelões surgiu de uma reunião de amigos que jogavam futebol na Várzea do Carmo. Certo. Possivelmente, um time que chamava Castelões era de funcionários de uma confeitaria que existia no Largo do Rosário. E eles se reuniam, onde é a Castelões hoje, para trocar de roupa. Certo. Então, eles trocaram de roupa por ali. Iam jogar bola. Na volta, também, eles trocavam de roupa. E sempre eu vim trazer alguma coisa para comer. Certo. Na época, era mais coisa italiana. Então, vinha muita gente da Itália. Tinha um certo tráfico. Então, trazia queijo, vinho, embutidos. E ali o pessoal comia alguma coisa e depois voltava para casa. No contexto, nós estamos ali há 30 anos do jogo histórico do Charles Miller, que foi ali perto, também próximo, a duas quarteirões de onde nós estamos. Então, é uma região ali que é bem plausível tudo isso. Eu me lembro de história do meu avô falando que eu me reunia com os amigos para jogar bola e um amigo trazia outro e a gente fazia algumas coisas lá. Nesse momento, já tinha um fogareiro, não era um fogão, era um fogareiro que eles chegavam e preparavam algumas coisas para eles comerem já quente. O que eu comia e eu comia era um crio. Era pão embutido, vinho e queijo. Era isso que tinha. E essa demanda acabou aumentando a ponto de meu avô e o sócio chegarem e falarem, não, vamos abrir o restaurante porque não dá mais. E a gente, talvez isso seja o meio de vida. E meu avô precisava de uma, de uma, suplementar a renda porque ele trabalhava numa loja de calçados na Praça da Sé, mas não era suficiente para ele manter a família. Então, começa nesse contexto. Aí ele se aliou ao concunhado dele, o irmão do meu avô, era casado com a irmã do sócio. E meu avô de origem napolitana, mas já no Brasil. Minha família veio antes do Brasil se tornar república, ainda Brasil império. Meu bisavô veio para, ele era oficial de calçados, mas ele veio para montar uma fábrica de calçados que foram buscar aí na Itália. Meu avô, nascido aqui, ele chega e junta com o seu Héctor Siniscalchi, que era napolitano, filho de um mestre confeiteiro muito importante, que ganhou o campeonato mundial de confeitaria. Nossa! Mas ele não gostava de doce. A família inteira fazia doce. Tinha um primo do meu pai que ele brincava. Pela minha casa não pode ter ovos, açúcar e farinha que vira tudo bolo. Um dos filhos sempre fazia bolo. E esse filho não, ele gostava de fazer salgado. Então, ele juntou meu avô, que era um cara que gostava de cozinhar também, não tinha nenhum curso, nada disso, mas adorava cozinhar. Meu avô, ele brincava, cara. Meu avô, ele fazia um misto quente para você, cara, era uma coisa fantástica. É outra... É mão, é mão. Ele fazia um negócio que... E quando ele metia um negócio na cabeça para fazer, ele testava, 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 não conseguia fazer. Então, era um cara muito aplicado no que ele queria, né? Ele era obstinado a seguir as coisas que ele queria. E ele acabou nesse contexto. Porque eles queriam fazer pizza, pegaram um pedreiro e, segundo as orientações dos dois, construíram um forno e começaram a fazer pizza. E esse pedreiro se tornou o primeiro pizzareiro da Castelões. É assim que inicia Castelões. Mas não teve um planejamento, ah, nós vamos fazer um restaurante. Não, não teve. Tanto que até os anos 50 foram acontecendo, foi aumentando a capacidade de atendimento e chegou até a duplicar o tamanho da casa, pegando a casa do lado e juntando para fazer um salão. Olha, que bacana. Assim que começa. Eles lá falaram tudo. Surgiu dessa reunião, então. Dessa reunião dos amigos. Essa reunião continuou, né? Porque ao longo dos anos, o futebol foi muito ligado. Porque muitos times de futebol, lógico, principalmente Palmeiras, que meu avô e o irmão dele eram muito ligados, mas muitos times de futebol, muitos craques de futebol passaram pela Castelões justamente por causa dessa ligação. Porque ela surge de futebol. Então, por ali passaram os times de ouro, Palmeiras, mas você também via... Tinha uma coisa muito bacana. Ali, meu avô era palmeirense e o irmão. Tinha um outro amigo que era santista, também que era muito ligado a eles. Um outro era São Paulino. E todo mundo ia no jogo junto. Eles gostavam, na verdade. Cada um torcia para o time, tinha um corintiano, palmeirense, santista, um que era da portuguesa, outro de São Paulino. Mas eles gostavam de futebol. Eles iam para o jogo. Às vezes não iam jogar nenhum dos times. Eles iam para ver o jogo. E eu... Não era raro. Eu via meu avô assistindo o desafio ao galo na TV, quando eu era pequeno. Porque ele gostava do esporte, não necessariamente do time. Tanto que algumas vezes que eu tive com ele no Palmeiras, e uma delas ficou bem marcada, porque na época tinha o Leão, era um time importante, o Palmeiras era grande. E eu era bem pirralho e tinha uma reunião de diretoria. E chegaram e falaram, vou ver aqui, Vicente. Vamos lá que a gente está querendo que você seja presidente. Eu falei, vocês podem esquecer. Ele me pegou e falou, vou ver o pessoal treinar. Eu odeio essa parte de política. Falei fazer vocês. Aí o irmão dele ficou. O primo do meu pai é, ficou no Palmeiras até falecer como diretor. A ligação ele não queria. Ele me levou numa parte política que ele gostava do esporte. Entendi. Que bacana. E você, sempre desde, lógico, crescendo com o seu avô, na pizzaria, sempre teve essa aptidão também por gastronomia? Sempre gostou? Olha, posso dizer que eu despertei muito cedo, mas não sabia que eu tinha aptidão para isso. Certo. Eu comecei em casa... Bom, eu fui criado com os meus avós, porque meus pais trabalhavam. Eu ficava muito com ele, pessoalmente. E aprendi a fazer macarrão em casa, fazia alguns doces. A gente fazia bolo. Meu avô fazia uma torta, que era uma torta de Páscoa, que era muito interessante. Então, fazia um monte de torta para estar com a família inteira. Ele gostava mais de fazer do que ele comer. Ele chegava e ficava fazendo... Então, eu participo desde muito cedo. Fazer macarrão, cara, era... Como é que eu posso traduzir isso? Mas era a minha forma de me divertir. Quando eu era muito pequeno, eu ainda não ia para a escola. E eu ocupava o meu tempo ali. Era o meu carrinho de brinquedo, era fazer furtile. Você colocava o pauzinho no meio e fazia aquele compridinho. Então, eu brincava disso. Brincava de fazer talharine. Para mim, até hoje, a gente tem máquina, tudo. Mas, para mim, o melhor talharine que tem é feito à mão. É, que é aquele que, na região da Calabria, chama de lágara. Certo. Então, você estica a massa, vai esticando, esticando, esticando. Aí você enrola, faz um rocambole e corta. E, dali, você faz um talharine. Para mim, cara, ainda é imbatível. Para mim, tem uma memória afetiva com isso. A regularidade da massa. Porque, por mais cuidadoso que você seja, você vai ter regularidade. Você não consegue... Você vai sentindo, né? Você vai sentindo. Justamente. Isso, para mim, é a maior satisfação, né? Em termos de paladar. Porque aí você vai fazer um ótimo molho e tal. Mas aquela imperfeição que tem na massa, aquilo ali me remete muito à infância. Aquilo ali é muito interessante para mim. Bom, isso muito, né? Sim, com certeza. Eu venho disso depois, com uns seis anos, eu comecei a ajudar a minha mãe a fazer bolo em casa. Ao ponto de eu conseguir fazer bolo sozinho, acho que com sete. Sempre tive, né? Algum pezinho na cozinha. Mas, até uma hora... Depois, você vai para a escola e tal. Eu ajudava mais na parte ali da frente. Administrava alguma coisa. E aí, com uns 15 anos, meu pai chegou e falou, não, agora você vai... A gente fez um acordo. Aí ele chegou e falou, não, agora você vai todo domingo, você vai ir trabalhar. E comecei a ir. Não era uma coisa muito agradável, né? Não era uma coisa que eu ia... Mas, depois, você vai pegando. E eu acabei ficando. Já teve um momento muito marcante que meu pai chegou. Eu acho que eu devia ter uns... Acho que uns 16 anos. Meu pai foi viajar, não estava lá no Brasil. E eu tive um problema com o pizzaiolo, que achou que eu era muito novo, né? E acho que não me devia respeito. Ele chegou. E... Num dia lotado. A tira estava lotada. Em fila de duas horas, sabe? Na época, a gente trabalhava com três pessoas dentro da pizzaria para dar conta de fazer. De fazer 250 pizzas um dia. Nossa. Num forno... Num forno só. Então, é um número bastante expressivo. Você não consegue fazer... Você pegar... As seis horas que a gente trabalha, que era das seis da meia-noite, durante esse período, é difícil você chegar e conseguir fazer esse número de pizzas, né? Então, era uma coisa puxada. E esse cara chegou e teve um... Sei lá, um mau momento. E ele chegou e quis ir embora. Porque na época ele estava... Ele dizia que estava passando mal, queria remédio, não sei o quê. Eu falei, beijo, espera um pouco. Deixa abaixar um pouco o movimento e manda buscar. Não dá, não dá para tirar ninguém. Ah, não, não aguento mais, não sei o quê. Foi embora. Aí, depois, faltou. Ah, você voltou. Falei, meu, agora eu não quero mais. Pode esquecer. Pode ir embora. Isso, para mim, foi um divisor de ângulo. Porque, nesse momento, muita da minha infância passou na cantina e eu aprendi a fazer massa. de maneira descontraída e brincando, eu fazia massa. Muitas vezes, no começo, enchendo o saco do pizzaiolo, porque antigamente também não tinha maquinário. Para você comprar uma macera, antigamente, não é igual hoje. Ela é disposição. Você escolhe a marca, né? Você vai ver a capacidade de cada um e ver qual é a melhor parte do ano. Não, não tinha. O que tinha eram duas fábricas e era caríssimo. Mas, em termos de hoje, você comprar uma macera, ela custava, mais ou menos, um preço de um carro popular. Ela custava uns 40 mil reais. Nossa! E não era muito fácil você comprar. Então, não tinha macera na cantina. A gente tinha um coxo, um coxo de madeira, você colocava, geralmente, você colocava o saco de farinha de 60 quilos e ia colocando água e misturando para ver o bolo que você queria fazer. Você misturava sal, fermento. Nessa época, ainda ia a óleo, porque você tinha características de farinha que eram problemáticas no Brasil. Então, colocava aquele mix que você já sabia as proporções e você sempre dá o ponto em farinha, nunca dá o ponto em água. Então, na Itália, também se fala, você sempre coloca farinha na água, nunca água na farinha. Não fala na farinha. entendi. Isso, brincando, enchendo o saco, eu comecei a fazer e acabei aprendendo a fazer máscara. Mas, chega aí, abrir, criar, dividir, fornear, não era ainda. Eu não sabia, acho que fornear um pouco era um. E daí, por diante, resolvi, agora eu não vou ficar na mão de ninguém. Então, a pizza, eu comecei a desenvolver. eu peguei um período que não tinha curso, não existia. Sim. Você não tinha infraestrutura nenhuma. Nada. Não existia curso, não existia quem entendia, você não conseguia falar com o moinho, o moinho era quase um ser mitológico, era inatingível. Você se ligava para eles e eles se importavam para você. porque eu queria entender algumas coisas. Eu via que tinha dias que as coisas aconteciam de um jeito, tinha dias que as coisas aconteciam de outro. Aí, tinha uma amiga nossa, que ela casou com o filho de uma amiga do meu avô, e o pai dela era um padeiro português, muito bom, tinha uma fábrica de pães aqui, grande, e, conversando, eu falei, você quer? Meu pai tem uma casa de farinha na fábrica. Ele tem uma sala grande, ele guarda um monte de tipo de farinha, eu não sei porquê. Eu cheguei e falei, posso conversar com o teu pai? Eu falei, lógico. Estava marcando tal, daí eu fui lá. Devo muito a esse senhor chamar o senhor Figueiredo, eu tinha uma padaria na rua Paraíba, chamava Folar, infelizmente, fechou. E ele começou a me ensinar o negócio de farinha. que é o tal do blend, que você comentou, de fazer os blends de farinha. E você entender o que cada farinha tinha de característica. Então, você pegava, a gente tinha o moinho pacífico, São Jorge, o moinho santista, você tinha mais uns dois moinhos, entre cinco e seis que a gente comprava. Na época, acho que ainda tinha um pouco de moinho e o Matarazzo. Era Matarazzo, o boinho santista, São Jorge, o Pacífico. Acho que era isso, tive até mais um, acho que era o o oinho Globo. E eu comecei a ver a característica da um. Porque mesmo dentro de cada um, o São Jorge, por exemplo, ele fazia muita coisa para a padaria. Então, tinha uma característica muito próxima de pizza, que é então de crescimento, mas ainda não é o que você precisa. O Pacífico fazia muita coisa para biscoito, mas o Pacífico era o maior moinho. Então, você tinha características, porque, meu, para você fazer biscoito, a ideia da característica da farinha é completamente diferente. Entendi. E aí, acabou acontecendo também, uma filha da minha mãe casou com um cara que era diretor da Pung. E daí nós comecei, e ele, uma vez, num do, sei lá, uma confraternização, a gente começou a conversar, e um dia ele me chamou, na boa, e falei, meu, a gente conversou, tal, a gente tem alguns tipos de farinha, mas a gente não sabe o que eu vou fazer. Daí, eu cheguei e falei, meu, divide, porque pizza é uma coisa, massa, por exemplo, para fazer massa fresca, é outra coisa, você tem que ter sensibilidade, não tem que se estender, porque a malha de glúten tem que se formar de uma maneira diferente, para panetone, então, é outra coisa, completamente diferente. E daí, isso daí começou a fazer alguma coisa, tanto que a Pung, hoje, tem aquela linha direcionada, então, você vai ter lá salgado, tem salgado, pizza, pasta e massa fresca, e eu não sei se tem mais alguma coisa. eu acabei aprendendo a fazer na prática, conseguia ler alguns laudos, entender o que era e comecei a fazer um blend na cantina, para a gente chegar e conseguir fazer pizza, mas, até os anos 2000, era muito diferente você fazer pizza, e antes disso, eu fiz um, eu fui fazer uma apresentação numa feira alemã, e eu fiz um apanhado histórico do que era. Nossa! Perto do que era que nós passamos na década, na Segunda Guerra Mundial, em 40, meu avô, eu me lembro de ter falado, meu pai, depois que confirmou que eles chegaram e fizeram macarrão, eles moeram o macarrão, fizeram farinha de novo para conseguir fazer pizza, eles não tinham farinha. então, era um momento também difícil, né? Muito complicado. Muito complicado, e com tudo isso, eu acabei aprendendo a fazer, então, hoje, eu domino muito farinha. Sim, sim. Aí, aprenderam cursos, eu fui convidado para o primeiro curso da VPN que teve, aí, me tornei MasterChef da VPN, mas isso foi muito depois, a parte de pizza fazer, eu dou aula, eu dou aula, acho que, desde 95 de pizza, 93, por aí. Sim, nossa, fantástico. E falando um pouco, Fabio, de massa, essa parte, tem muito pessoal comentando, e até vejo... Massa, essa parte, o quê? Especifica o quê? de massa, para mim, não, não, vou chegar lá. Não, não, vou chegar lá. Ah, porque é massa de pizza, massa de pizza? Não, 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 eu ia falar assim, de colocar azeite na massa de pizza, isso faz diferença, colocar o azeite? Depende da característica que você quer. Ah, certo. Não é, por exemplo, tem uma questão, quando você faz o torta, não é aquele pão, calabresa? Não é calabresa, ele é napolitano. Estano? É, igual a peça d'olte também, que é um outro, é um outro tipo de torta que eu falei que a gente fazia com uma torta de páscoa. Eu, particularmente, eu gosto muito do torta quando você coloca azeite. E eu monto ele, depois que você chega, você faz a trança, você coloca na forma, eu passo bastante azeite em cima do pão, de uma maneira que vai acabar, o azeite vai indo para baixo. Absornei. Ele fica dentro da forma, fica um monte de azeite. E esse azeite, ele vai ficar aí 40 minutos para assar o pão, você deixa ele fermentando, você pode deixar ele fermentando 24 horas. E tem uma outra coisa também, tem muita gente que não sabe que, acho que fermentação e maturação é a mesma coisa, são coisas distintas. Distintas. Então, você pode deixar ele matura, a massa maturando 24 horas, você pode deixar ele fermentando outras 24. Entendi. Isso, tem gente que não percebe, tem gente que percebe. É muito sutil a diferença, eu gosto de deixar ele fermentando mais tempo, mas esse azeite que acaba sobrando, vamos dizer assim, na forma, com o tempo que ele vai chegar e vai ficar assando, ele mais ou menos dá uma fritada na base do pão. então ele fica cascudo por dentro com gosto de azeite, aquilo ali pra mim é uma delícia. Então, é uma questão muito particular pra cada um. Certo. Eu já comi outros tóteros bons, tal, bacana, mas que não tem essa característica que pra mim é marcante, eu experimentei um quando foi feito assim e eu gostei demais. Então, quando eu faço, eu faço desse jeito. Certo. Agora eu não consigo mais fazer, eu sofri um acidente e meu ombro não... Eu arrebentei todo o ombro. E eu fazia pães de 12 quilos, por aí. Nossa. Então, hoje é difícil manipular, porque o tótero é um pão que você tem que fazer muito rápido, porque a não ser que você tenha... vá fazer com todos esses cuidados que eu falei, você vai deixar ele maturar e depois vai deixar ele fermentar, você faz ele com menos umidade pra ele chegar... Porque você tem que ver também que você vai recheá-los. Você vai ter uma mussarela e uma calabresa. Dependendo do tipo de gordura que tem na calabresa, você vai molhar o pão por dentro e a mesma coisa vai chegar e acontecer com o tipo de queijo. Entendi. Então, você tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente faz a massa com menos umidade. Perfeito. E, nisso daí também, muita gente chega e coloca um pouco mais de fermento que ele chega a fermentar mais. Eu não gosto. Então, eu tomo cuidado de secar a calabresa, eu dou uma secada na multi-arana que eu vou colocar e na hora de abrir, você tem que abrir uma folha muito fina, rápida, pra ela não fermentar, porque você vai estar manipulando ele. Ou seja, você vai estar aí a 30 graus, na melhor das hipóteses, porque você vai ter uma pedra embaixo que vai reter um pouco a temperatura, mas ele vai fermentar e você não quer que isso aconteça. Então, você tem que chegar a abrir e rechear rápido e fazer o rocambolo e depois fazer as tranças e guardar no menor tempo possível pra ser na fermentação. Então, é uma coisa... Não é muito fácil pra você fazer. É uma alquimia, né? Fabio, a gente pode dizer que é uma alquimia massa, né? Mistura, fermento, tem que ter toda essa proporção, né? Depende do que você quer. Você falou, cada tipo... Você tem que pensar no resultado que você quer. Eu faço muita consultoria, às vezes as pessoas falam, mas uma coisa diferente, tem cara que nunca chegaram e falaram, eu quero uma pizza igual a tu. É na consultoria. É diferente. É uma coisa específica, você quer aquilo ali, tudo se conversa, é uma questão de negócio. Outra coisa, o cara fala, vem com um sonho, ah, eu quero fazer tal coisa. Então, se você quer fazer tal coisa, nós temos que desenvolver. Isso. E, geralmente, eu começo fazendo um monte de tipos de massa, eu vou mostrando as diferenças até chegar no ponto que o cara quer. Sim. É muito difícil alguém já vir com uma cabeça pronta pensar, esse foi o primeiro negócio. Quando você pega um cara que já é do... já é do setor, tal, fala, meu, eu quero que você me faça isso daqui. É fácil, né? Eu chego a fazer meia dúzia de testes, tá bom, mas teve caso de eu chegar a fazer 15 dias de testes. Nossa, sim. sabe? E viu o que aconteceu e dá problema. Você tem que tomar uma série de cuidados na hora de lidar com massa. Muita gente fala, ah, não tem muito problema. Meu, tudo dá problema. Exato. Se você chegar e não fizer uma boa sepsia do local onde você vai fazer a massa para o reparente interferência, a hora de você lavar a mão, você tem que tomar cuidado do que tipo de produto você usa, porque o básico na massa é você chegar e fazer controle de pH. Se você chegar e for fazer na mão ou no recipiente você passa álcool ou, sei lá, passa algum tipo de produto alcalino, você vai alterar depois do pH. Isso é uma coisa invisível, pode simplesmente chegar e dar muito certo ou dar muito errado. Então, já teve uma vez que eu estava fazendo massa para uma consultoria e daí nós chegamos e fizemos a massa e a massa no dia seguinte não cresceu. Estava tudo igualzinho, ou seja, no processo ou no recipiente tinha problema no que foi armazenado ou produzido ou a pessoa não esperou porque você precisa também esperar que a massa comece a fermentar para guardar. senão você pode chegar e fazer ela embernar. Ela chega, ela para e ela não cresce mais. Não consegue fazer crescimento. Então, acontece às vezes algumas coisas assim. Para você chegar no produto que o cara quer às vezes é difícil. Então, você desenvolve um monte de produto antes e você vai vendo um monte de forma de fazer. Então, você pode ser que você chegue e desenvolva o produto. Por exemplo, na pizza napolitana não pode existir azeite. Você tem um regulamentário napolitano. Existem duas normas na Itália. Existe o Ministério da Agricultura, existe a VPN, que é a Verá de Pizza Napolitana, que muita gente hoje faz. Ah, a pizza napolitana. Eu vou entender isso com parcimônio. se você pegar o regulamentário e pizza napolitana só existem dois sabores. Agora, eles admitiram o terceiro. É isso que eu ia te perguntar. Essa era uma das perguntas. A principal diferença da napolitana para a paulistana. Essa era uma das perguntas. Na Itália, você já tem quatro tipos de pizza. Você tem pizza napolitana, você vai ter pizza clássica, você tem pizza talho e pizza impala. E agora, está aparecendo a pizza é uma pinza romana. Então, você tem cinco tipos de pizza. Cinco tipos. As mais próximas do que nós estamos aqui acostumados são as redondas. E aí, você tem napolitana e pizza clássica. As outras são pizza pizza talho e a pizza em telha. A assadeira na Itália chama telha. Telha. Então, eles falam pizza telha que você corta ou pizza talho. Pizza em pedaço ou pizza em telha. A pala é uma ideia da pizza em telha, só que você não tem que usar a forma. Então, eles fazem de uma outra maneira, tal, você abre e forneia ela sem a forma. E a pinza romana vai mais ou menos no igual da pala. Então, você tem as três coisas. Essas cinco pizzas, mas duas vertentes diferentes. Três para uma pizza que ela é cortada para você vender ao pedaço e duas redondas. Entendi. Para as redondas na Itália, geralmente, você não consegue uma pizza com dois sabores. geralmente, isso é sabor único. Isso. E se tratando da pizza napolitana, ela tem mais do que o gramento ainda. Você tem dois tipos de sabores, que são marinara e marguerita. E também tem aquela lenda que o Rafael Esposito chegou e fez em homenagem à minha marguerita. Essa pizza já existia, pelo que eu fiz uma pesquisa histórica. Essa pizza existia desde 1840, mais ou menos, 30, 40, que usavam os ingredientes. Essa pessoa, ela só chegou e dispôs de maneira diferente, mas ela usava mozzarella, tomate e basílico para fazer pizza em Napoli muito antes do que ele fez com a rainha e marguerita. Sim. E os napolitanos só admitem esses dois sabores, marinara e marguerita. Agora, eles admitiram uma marguerita dópica com mozzarella de búfala. Um outro erro também. A pizza napolitana não usa mozzarella de búfala. Ela usa ela usa mozzarella fiore de látio. Não é não é isso. Então, a gente erra um pouco. Como aqui também o pessoal faz burrata de búfala. Burrata não é de búfala. Se você for na púrpia... Não. A burrata é um queijo muito particular que ele é feito com o resto de mozzarella. Certo. Então, ele fila, né? Sim. Fica aqueles fios. Eles recozinham esses fios com creme de leite e pega uma manta de mozzarela muito fina, fecha e coloca isso. Então, não é uma massa. Entendi. São fios. Você tem que ter isso, esse creme de leite engrossado com o queijo que ele derreteu. Isso é uma burrata e tem que ser uma coisa que ela... Ela tem que ter uma capa que ela se rompe fácil, mas desde que você a provoque. Não pode se romper... sozinha. É. Ela não pode se romper sozinha, mas também não pode ser grossa que você tem que enxergar e pegar uma de um cutelo para cortar. Certo. Isso é uma diferença que a gente não conhece aqui. Que? Então, você tem essa vertente da pizza napolitana. Pizza napolitana você tem dois sabores. Então, eu acho que é um equívoco você chegar e falar que é pizza napolitana. Você faz pizza clássica com uma napolitana. E aí você tem também a diferença. A massa napolitana é uma massa mórbida. É uma massa macia. Ela tem essa característica porque você pode chegar também... A forma de eles comerem é diferente. Não é portafólio. Você faz tipo de uma carteira que você dobra a borda, dobra, põe a ponta para dentro e come com a mão. É a forma de eles comerem. A pizza clássica é uma pizza mais crocante porque você tem uma borda crocante. Mas não é também uma coisa esturricada que se vira um biscoito que se você tentar dobrar ela vai quebrar. Exato. Existe também esse ponto de massa que as pessoas têm que saber controlar. Tem gente que gosta de pizza. E eu não estou aqui chegando e querendo falar o que é certo e o que é errado. Gosto e o que é errado. Ah, são muitas vertentes, né? É. Não, é gosto mesmo. Não é uma coisa idiota. Eu faço risoto muito bem. Aprendi a fazer ao longo de anos, sigo todas as técnicas e tal. E outro dia eu estava em casa, o produtor me mandou camarões e fui fazer um risoto de camarão. E sigo todas as técnicas. Cheguei, fiz um puta caldo com a cabeça do camarão, reduziu dois terços, fica um terço só para usar de brodo e tal. Fritei o camarão de maneira correta, tirei os camarões. E tudo certinho? Tudo certinho. Ficou extremamente saboroso e tal. Na hora de comer, cara, eu cheguei e falei, puta, tá bom, tá. Isso que é uma coisa interessante. O risoto estava correto, estava gostoso, mas tem uma coisa que chama memória afetiva. Minha mãe fazia risoto com arroz comum do jeito dela, ficava mais úmido, não ficava cremoso, tinha um certo caldo que às vezes vertia do risoto. o meu estava bom, estava correto, estava, eu prefiro o dela. Porque a minha memória afetiva é essa. Exato, exato. Não adianta você chegar e falar, ah, a pizza tem que ser assim, não, meu, tem que ser do jeito que você quer. Você gosta. Tem que agradar o paladar. Exato. Não existe certo. Você pode chegar e conhecer o certo. Essa é uma das maiores provas que tive desse negócio do risoto. E foi uma coisa que aconteceu há dois meses atrás. é gostoso você chegar e conhecer bastante coisa, mas eu não quero, como é que eu vou dizer, eu não imponho nada a ninguém. Sim. Então, o cara chega na cantina e fala, ah, eu quero outra coisa. Se estiver dentro das minhas condições, eu faço. hoje eu estou com a questão da pandemia e a gente não tem um grande movimento, nas segundas-feiras eu dou folga para todo mundo e fico eu fazendo pizza sozinho. Aconteceu, isso daí aconteceu mais na época e ainda não podia abrir. Deu chegar e algumas pessoas falaram, você não faz pizza só você e tal, que você faz diferente? Eu não posso receber ninguém, mas quando puder eu vou fazer. E aí, quando pôde receber, eu ainda tinha problemas de chegar e juntar, toda brigada, o que eu ia fazer e tal. Eu comecei a atender sozinho. Algumas pessoas pediam. E acabou que toda segunda-feira agora, como eu dou folga com todo mundo, é um dia que eu chego e eu faço um menu especial, que não é fixo. Tá. Ontem, por exemplo, eu fui na feira e encontrei algumas coisas interessantes para fazer pizza. Pizza? Então, hoje, eu tenho alguma coisa lá diferente. Nunca está no cardápio e as pessoas vão procurando justamente isso. Então, eu faço pizza que aqui no Brasil pouca gente conhece, que é pizza branca, que não vai molho de tomate. Na semana passada, tinha, me mandaram queijo de cabra fantástico, com um cheiro ruim e desgraçado, mas o sabor era fantástico. Aí, eu fiz uma pizza interessante que até estava um descendente de italiano, o cara tem uma, está sempre na Itália, e tal, e eu fiz uma pizza de queijo de cabra, presunto cru e alite. Ele chegou e falou, meu, certeza, eu falei, experimenta, se você não gostar, eu faço uma coisa. Aí, ele chegou e falou, meu, eu não acredito que combinou a lite com o presunto cru. A pizza ficou fantástica. E daí, ele chegou e falou, essa mussarela está muito legal, mas ela tem, não é mussarela, é queijo de cabra. Outro tipo de queijo. Então, nesses vídeos, eu crio algumas coisas. Eu já fiz maçã negra, que daí tinha um outro. eu fiz maçã negra para um cliente antigo nosso, porque ele é bem exigente, um cara, a gente chama de chato, não é? Eu já ganhei, mas não é. Ele é exigente, ele sabe o que ele quer. E eu fiz a pizza negra, tal, aí eu fiz com o saradimu, e eu mandei para ele. Ele começou a olhar para aquilo e falou, porra, meu, não brinca. Eu falei, experimenta, eu quero a tua avaliação, não precisa gostar. Ele chegou e começou a comer, e ele falou, meu, olhando, eu não tinha ideia, né? Eu não tinha vontade de comer. Não, não tinha, eu não me dava vontade de comer. E eu fiz uma marguerita. Olhando, não me dava vontade nenhuma de comer. Ela é atraente visualmente, porque ficou a maçã negra, eu faço dois tipos de maçã negra, mas essa daí, eu acho que era com o carvão ativado. Eu fiz a base de maçã negra, daí ficou aquele branco, da Montserrat de Burma, usei tomate pienolo, e eu tenho, aqui em casa, eu tenho o manjericão, o genupejo, aquele manjericão italiano, com folha grandona. Então, ficou muito bonita, em termos de foto. E ele chegou e falou, olha, eu me surpreendi, porque olhando, ela é bonita, tal, mas não me dava muito, não me apetecia comer. Agora, na boca, é fantástico. Mais leve que a nossa branca. Olha, que demais. É muito interessante, muito interessante. E, Fábio, e essa parte, assim, eu sei o que você acha, também são vertentes e tal, um pouco da diferença das pizzas feitas a forno a lenha e pizzas feitas a forno a gás, assim. Qual que é a principal diferença que você acha que... Ah, hoje tem muito pouca diferença. No passado, tinha mais. Porque, não só forno a gás, mas você tem algumas fontes de energia que você pode... E formas também de forno. Você vai ter o forno tradicional a lenha, esse mesmo forno pode ser transformado no forno a gás. Depois, você vai ter aqueles cookies que são... Aquele que você tem, ele pequenininho, redondo, que você coloca uma pinta focada a gás. E você tem os fornos elétricos, que você pode transformar também o forno a lenha num forno elétrico. Tá. E, por fim, você vai ter os fornos de esteira. Isso. A diferença que tem entre todos eles é muito sutil. Desde que a pessoa saiba manipular. Porque a massa, acho que vai ter que ser uma massa um pouco específica para cada tipo. Não. Não, não é nada disso. Você pode pegar e usar o mesmo produto que você vai colocar em qualquer um dos fornos. Você pode fazer o produto igualzinho. É você chegar e coletar o teu forno e você consegue tirar um resultado muito bom. Existia um preconceito muito grande quanto a forno de esteira. Sim. Eu, particularmente, tinha. E daí, numa feira que tinha um forno interessante, estava no stand de um amigo meu, ele falou, meu, faz uma pizza. Ele falou, meu, vai ficar uma droga. Ele falou, não, faz a pizza. Eu cheguei e fiz uma pizza na Boletana. A gente falou na Boletana e tal. Cara, eu não acreditei. A única coisa que teve que fazer, teve que passar duas vezes na esteira. Ajustar o tempo, né? Ajustar o tempo. É, ajustar o tempo. Porque você precisa... Uma das grandes características de uma pizza na Boletana e de uma pizza clássica é que você precisa de temperatura. Temperatura, isso. Muita gente chega e fala para ele, ah, eu queria pizza pré-assada. Você não vai conseguir fazer em casa. Vai ficar uma droga. Você vai parar o crescimento da massa no meio do crescimento. Você não vai ter temperatura na tua casa para continuar aquilo ali. Provavelmente, você vai encruar o crescimento e não vai dar certo. Então, a pizza que você come na pizzaria, infelizmente, você vai ter que comer lá. Ou, se você puder, você vai ter que adquirir um desses equipamentos para chegar e ter a sua característica e você ter essa explosão de... A gente fala de tombo, né? Para crescer a pizza. Senão, você não vai conseguir. Então, não tem muito milagre nisso. Agora, a característica, depois de muito tempo, você experimentar muita coisa, você percebe pequenas diferenças. mas são tão sutis que vai demorar tanto. É muito mais... Às vezes, você tem uma influência psicológica porque você sabe qual é a fonte do que... Se você fizer um teste cego, acho que a maioria não percebe. É muito mais interessante a lenha. Eu gosto mais de lenha. Mas, em termos do forno, de como você... Como ela age com o leito do forno, ela dá um certo sabor na pizza de defumado, mas não é aquele defumado de fumaça. Exato. Inclusive, também, eu trabalho com o forno além de uma maneira diferente dos outros. Muita gente trabalha com chame, eu trabalho com brasa. Então, não tem fumaça no meu forno. mas ele dá uma característica de sabor diferente. E se você não... Por exemplo, se eu chegar e transformar ele a gás, ele vai mudar isso. Apesar do gás, se eu fosse chegar aí hoje, numa consultoria, e o cara falar escolha qual é a melhor forma de forno, provavelmente escolheria gás. É muito mais fácil você acender. Ele é mais prático para acender. Ele atinge a temperatura num tempo que você já consegue controlar. é lindo. Você controla uma série de variáveis na equação. Então, eu optaria pelo gás. Mas o forno, do jeito que eu gosto, com as minhas características. Nada contra ninguém, mas todos os fornos que tem hoje no Brasil, eu não gosto. Eles são fornos que eles não guardam temperatura, consomem muito. Você pode chegar e melhorar muito isso. E também tem uma coisa, o pessoal chega e faz com um produto de baixíssima qualidade de forno. Então, se você chegasse e usasse um composto com maior quantidade de alumina e primasse por qualidade, você teria um bom forno. O pessoal aqui não faz. Eu não sei por qual motivo, não sei se é conhecimento, mas eu também, sei lá, não sei se é loucura, falta do que fazer, eu pesquisei muito forno a lenha pelo mundo. Então, eu conheço o forno no Japão a lenha, conheço o forno em Portugal, na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Holanda, cada um tem pequenas características. Sim. E eu vejo que isso caiu por terra, ninguém mais faz. Num forno a lenha. Mas, muito disso, esses fornos a lenha, eles começaram a ser feitos para pães. E eles se desenvolveram para pães. Então, muitas das características que aqui tem, que hoje seria muito interessante ter um forno, ao longo dos anos, eles foram desenvolvidos para pães. Entendi. E a gente acabou assimilando isso. E esses fornos para pães se tornaram os fornos elétricos industriais que esses fornos, eles têm características até superiores a esses fornos a lenha. Eles dão uma gama de opções ali do que fazer, de como fazer, muito maior do que for na lenha. A lenha era limitada nesse tipo de quanto. Se você for colocar o forno elétrico profissional, o forno à lenha profissional de todos os tempos, o forno à lenha é muito limitado perto do elétrico. Então, acho que acabou enveredando, mas a gente não sabe fazer isso, perdeu a mão. Entendi, entendi. E eu sempre dou preferência a esse tipo de forno. É o que eu gosto. Meu forno é assim, meu forno é... Meu forno é um labirinto, né? Ele chega e fica recirculando um monte de coisa lá dentro para aproveitar a caloria. que bacana. Ô, Fábio, e nessas suas visitas, assim, em outras, né? Manda fora, em viagem e tal, teve alguma pizza que te surpreendeu, assim, pela combinação de sabores, assim? Você falou, nossa, esse aqui é um sabor que... Exemplo, que nem do presunto croco ali, tipo, puta, nunca imaginei que aquilo desse um toque. sempre tem algum cara que você chega... Eu vou muito em... Toda vez que eu viajo, eu procuro na região, eu estudo um pouco e vejo o que é a característica da região, para que isso me sirva de referência astronômica para eu ter o paladar. Sim. Então, geralmente, as pizzas Maremonti que me surpreendem, porque é uma pizza aberta, né? Tá. Ela vai trazer o ingrediente do mar, o ingrediente da montanha, e vai combinar os dois. Então, geralmente, essas me surpreendem, não é? Pela característica toda. É. Mas tem, puta, tem característica de queijo que é interessante, tipo de legume que você coloca, o tipo de embutido que você pode fazer. Você pode brincar com o agritoce. Então, putz, eu tenho... Toda vez que a gente começa a conversar desse assunto, eu começo a pensar, eu acabo... Agora já tem até uma planilha que eu marco tudo, mas, por exemplo, eu chego e faço, na cabeça, eu crio mais uns, dois, três sabores. Umas variações desses tipos, né? É, não, você começa a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, agora eu estou fazendo a Morgana, que vai ser uma pizza negra. A Morgana vai ser uma coisa muito interessante, porque, além de sabor, ela vai primar muito para o visual. e a Morgana vai ser uma marimonte. Entendi. Ela tem coisas do mar muito interessantes e tem coisas na montanha. Que bacana. Então, você sempre tem... Cara, não dá para falar que existe uma que você gosta mais. Você sempre chega e... Coisas novas, né? Coisas novas, com coisas antigas que se esqueceram. Muita gente esquece. Interessante. chega e faz uma coisa extremamente elementar que caiu no desuso, no esquecimento. De repente, volta muito bem. Você quer ver uma coisa ridícula? Que é um clássico francês e é fantástico. Você faz uma pizza de ratatouille. Caramba. Você pode fazer uma pizza de ratatouille. Outro dia eu fiz. Eu não estava querendo comer carne. E também estava na cantina já todas as noites, durante todo esse período. nós estamos há nove meses com esse problema, né? Verdade. E tem jeito que você não quer comer. Você quer fazer qualquer coisa mas não comer pizza. Mas não dava. Então eu cheguei e peguei os legumes que eu tinha. Peguei abobrinha, pimentão e berinjela. Eu tinha os aquaparrones. Coloquei eles no forno com um monte de erva fresca e azeite. Fiz um mix com aquilo ali. Aí eu peguei o caldo que sobrou daquilo ali também dos líquidos dos legumes e tudo que eu coloquei. Eu tirei aquilo ali e passei na base da pizza porque senão você queima a base. Fiz a... Eu fiz ela em dois estágios. Você dá a primeira assada para ela chegar e estruturar. Quando ela estruturou, aí eu cheguei e coloquei todos os legumes porque senão você queima o legume. Nós estamos falando do forno. Meu forno, eu trabalho com ele, eu prefiro trabalhar com ele a 550, 600 graus. Eu tenho uma forma de trabalhar. Eu consigo trabalhar com ele e o pessoal na cantina às vezes trabalha com menos temperatura, sai a mesma pizza. Mas aí cada um tem uma característica de trabalhar. Eu gosto de fazer assim. E nessa temperatura eu ia queimar tudo. Outra coisa também que eu não sei se eu falei mas acho que é interessante falar. quando eu sou um juiz no campeonato de pizza se passar a pizza de um minuto e meio eu desclassifico. Entendi. Porque não pode. Existe uma norma. Tá. Então, você chega e faz uma pizza se você chega imagina o pimentão que você fez antes que você tenha tirado a pele dele que também é outra coisa que vai ser um outro caso para a gente conversar você vai queimar tudo. A pele queimada é extremamente indigesto. Exato. Exato. Eu geralmente se eu for fazer eu a forma eu já fiz pimentão de assado frito queimei no no fogo o bico de gás e queimei no churrasqueiro o mais gostoso que tem no churrasqueiro. Aí você queima deixa ele ficar preto aquela água dele fica dentro dele ele amolece inteiro aí você ele fica todo molengão com a casca bem preta. você chega enfiando um saco quente ainda enfiando um saco o vapor dele vai soltar toda a casca você raspa com uma faca teu pimentão está pronto. Tira tudo. Que fantástico. Você tira tudo e para quem não sabe o pimentão é gomo cada dobra dele você não precisa cortar é só você chegar e pegar pela ponta você abre assim nossa o pimentão abre e justamente o que é muito indigesto no pimentão é aquela parte do gomo então você pode chegar e tirar o pedaço branco do gomo o pimentão fica perfeito você tirou a pele é fantástico então você pode fazer isso em cima da pizza você tira e coloca mas mesmo assim é uma coisa delicada que você não pode deixar muito tempo em cima eu fiz essa pizza e ficou fantástica eu cheguei e soltei duas pizzas para o dia da pizza desse ano que eu fiz pizza napolitana eu fiz marinara e marguerita com tomate pienolo com tomate pequenininho também italiano cara ficou fantástico eu fiz esse tomate que eu achei outro dia e daí essa semana um amigo também falou eu quero que você faça pizza para mim aí eu falei eu vou te fazer marinara eu falei pô marinara eu falei eu vou te fazer marinara aí chegou e fez e falou pô estava fantástica as coisas acontecem essas pizzas são meio inusitadas que legal Fábio para a gente finalizar você deve ter muitas curiosidades que se passaram durante todo esse tempo na pizzaria tem alguma curiosidade de algum acontecimento alguma personalidade que já passaram diversas personalidades algum caso que você achou engraçado o mais emblemático foi o Fernando Henrique comemorar a vitória presidência da República na Castelões quando ele chegou recebeu ali um resultado que não tinha finalizado a apuração sim mas naquele momento ele não poderia mais perder ele chegou ele já era cliente da gente há anos sim e ele chegou reservou a mesa ligou e reservou mas a gente não acreditava muito que era isso que era isso e ele foi bem no meio da noite foi às nove horas da noite bem no meio e acho que esse foi o fato mais importante que bacana ele foi muito ele em si é muito bacana ele chegou todo mundo ficou super contente aplaudiu na hora que entrou aplaudiu na hora que saiu que muita gente trocou porque ele ficou não sei se você conhece a cantina a gente tem um salão nos fundos ela é mais comprida e ele sempre gostou de sentar naquele salão então ele sentou lá comeu ficou aquele burbumbum mas nos salões da frente existiu a troca de mesa então muita gente que estava no no começo quando ele entrou já tinha saído e tinha outras pessoas que estavam no salão quando ele saiu então o pessoal chegou e falou de novo porque não sabia que era ele que estava lá esse foi o momento mais emblemático mais importante até um negócio interessante eu acho que nós fomos o primeiro cara a fazer delivery sem saber o que estava fazendo esse senhor à época ele morava em Fortaleza ele era de Recife morava em Fortaleza tinha uma empresa de pesca nos dois lugares e ele vinha para São Paulo de tempos em tempos aí acho que cada três meses quatro meses tinha uma grande amizade com meu avô e ele chegava ia para a cantina e no dia que ele estava indo embora ele mandava fazer trinta pizzas para ele caramba trinta é e ele começou com menos fez uns testes acho que ele levou acho que uma meia dúzia umas oito pizzas deu certo eu sei que no final ele levava trinta pizzas embora aí ele chegava mas o que você faz eu faço o seguinte como eu tenho um container que vai frigorificado para lá elas já saem congeladas daqui chega lá eu não tenho no freezer quando eu quero comer eu tiro do freezer deixo na temperatura ambiente ela perde o gelo não é uma coisa muito demorada eu enfio no forno tinindo como você chegou me explicou para para aquecer se fosse uma pizza normal e ela restaura muito bem não é o que é comer aqui mas para quem não tem nada eu consigo fazer lá que bacana é é muito é muito melhor do que tudo que eu tenho lá que demais isso que nós estamos falando cara dos anos é dos anos 70 nossa nós estamos falando de 75 77 então já tinha antes da gente começar a pensar em delivery já aconteceu isso isso é uma coisa interessante é então teve muita gente pela cantina lá eu vi também Chico Buarque Marieta Severo Getúlio parece Getúlio Vargas eu não conheci meu pai meu pai tinha mas tiveram alguns governadores perfeitos nos 85 anos até perfeito a época que era o Kassab foi muito bacana ele chegou e nós mandamos um convite muito mais proforme para a prefeitura nossa nos causou espécie quando ele chegou mandou a assessoria dele falar que ele vinha e veio comemorar com a gente então foi muito bacana também isso daí ele já ele já vinha na cantina ele já era quente mas fazer isso foi muito bacana então ali eu conheci tem muita gente personalidades todas e e você eu continuo recebendo porque a gente muitas vezes fazem matérias da gente que a gente não fica sabendo então nós saímos de matéria na Alemanha nós saímos de matéria na Itália nós saímos de matéria em Londres então a última que teve foi o The Guardian que ele fez uma matéria e de repente começou a vir um monte de inglês comer na cantina eu falei um dia cheguei conversando ela falou bacana tá vindo passear mas quem te indicou a primeira vez alguém te indicou ele falou não você sai numa matéria da The Guardian Nossa que prestígio cheguei fui procurar o que era a matéria muitas vezes eu fico sabendo de matéria que aparece muito depois sim que legal que bacana demais Fabio gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade e todos que a gente sabe o quanto que é difícil o dia a dia na cantina na pizzaria em restaurante como um todo o dia a dia é muito corrido e se dispôs a gravar desde o início o convite que eu fiz para você eu sou fã demais eu adoro pizza e poder falar com vocês e ter essa entrevista para os nossos ouvintes aqui foi muito legal então gostaria de te agradecer muito é prazer é tudo o que precisar se puder ajudar em pizza estou sempre à disposição a gente cara eu não eu não tenho problema em chegar e e ajudar né parar um pouco conversar sempre é bom a gente espirece tem novas ideias sim às vezes as pessoas tem dúvidas a gente pode também sanar algumas dúvidas acabar com alguns preconceitos então sempre é válido legal e para divulgar para os ouvintes o instagram da Castelões é cantina underline castelões isso com o Fábio muito obrigado e na rua Jairo é no Brás né Fábio rua Jairo Góes é no Brás é na parte antiga do Brás não é na parte de confecção é uma travessa da rua do gasômetro na rua Jairo Góes número 126 isso aí meio perdido ali façamos o convite aí para todos provar essa maravilhosa pizza e quem está ouvindo o broadcast por favor me procure para a gente saber o que gostou o que não gostou e a gente tentar atender da menor maneira possível é isso aí estamos terminando aqui com Fábio Donato Pizzaria Castelões muito obrigado Fábio grande abraço obrigado tchau tchau tchau